E olha gente, ontem à noite teve leilão beneficente em Rio Preto, viu? Artigos esportivos de grandes nomes do esporte nacional, como Pelé e também Neymar, foram leiloados no evento em que prevaleceu a solidariedade. Uma camisa da seleção brasileira com autógrafo de vários craques, incluindo Neymar, outra do Santos com assinatura do Rei Pelé, uma bola de vôlei autografada pelo Bruninho da seleção. Tudo isso estava em um leilão beneficente realizado em Rio Preto. Você convidou a Hortência e tive a ideia de realmente pedir uma ajuda para ela, de a gente conseguir arrecadar com personalidades do esporte, peças autografadas exclusivas para fazer esse leilão e deu certo. O leilão beneficente foi organizado pelo LIDI Rio Preto, um grupo formado por líderes empresariais com mais de 1.700 empresas filiadas, inclusive o SBT Interior. A primeira peça a ser leiloada foi uma bola de basquete autografada pela ex-atleta Hortência, que entregou nas mãos de quem arrematou. Ele estava presente no evento. Nasci aqui em Putirendaba, vivi aqui, morei alguns anos em São José do Rio Preto, e quando ele falou que tinham três instituições que nós íamos ajudar, principalmente de Putirendaba, foi todo dentro. E durante o leilão, além de todas as peças com autógrafos de atletas renomados, até uma das tochas olímpicas deste ano foi levada a leilão. Três entidades, uma de São José do Rio Preto, que é a Mara Dentro, de Catanduva, que é o Hospital do Câncer, que será lançado, né? Tem muita gente da região que depende muito de Barretos, então está sendo lançado com esse motivo. E de Putirendaba, o Hospital Assistencial Maria Cavalotti, que é da cidade que a Hortência nasceu. Obrigado.